Olá, senador Cajuru. Meu nome é Lourivaldo Delfino, vampiro da rede, cidadão comum. Não sou político, sou cidadão comum. Estou fazendo esse vídeo e enviando um ofício pelo seu e-mail e pela portal da Câmara do Senado, perdão, pelo Senado Federal e pedindo socorro a Vossa Excelência, assim como pedi a todos os senadores. Mas eu estou fazendo em especial para você, porque você é um dos poucos que fazem o que é certo, que trabalha com essência, decência, maturidade e a coragem de falar o que tem que ser dito e mostrar o que deve ser mostrado. Esse é o mesmo trabalho que eu faço aqui na comunidade, como cidadão comum, sem política, sem partido, sem medo de ser feliz. E é exatamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo, pedindo socorro a Vossa Excelência. Sou morador aqui de São Paulo, da rua Adriano Gonçalves, 111 Jardim Tietê, São Mateus, Zona Leste de São Paulo. Desculpa. O fato é, nobre senador, o meu salário de aposentado pela Fundação SESP foi bloqueado na fonte pagadora por denúncia da justiça de juízes que abriram precedente aí para que se bloqueiem contas de fundos de pensão. Eu sou aposentado pelo INSS e pela Fundação SESP. Eu conquistei o meu padrão salarial através de 33 anos de trabalho. Eu ganho 2.145 pelo INSS e 7.600 pela Fundação SESP. Contando com os descontos de tudo, eu tiro-se muito 5 mil reais por mês livre. A minha, o meu orçamento mensal é em média 3.600 a 4 mil por mês. O que quer dizer que eu não sobreviveria com 2.145. Então, nobre senador, estou pedindo socorro para que, vossa excelência, promova uma lei, um repúdio até porque foi você, assim como muita gente que já fez isso, mas você botou a boca no trombone. Descobriu a foca trua, a sacanagem, a pilantragem pelo STF. Nobre senador, eu enviei ofício ao Ministério Público, eu enviei ofício à Prefeitura de São Paulo, ao Governo do Estado, enviei ofício ao presidente Bolsonaro, enviei ofício ao STF e, é lógico, ao Ministério Público, pedindo socorro para que se reverta essa situação e para que nenhum trabalhador seja punido com essa situação que está acontecendo comigo. É um absurdo bloquear salário de trabalhador. E tem mais, a Fundação Sesc, nobre senador, é uma empresa, é uma instituição sem fins lucrativos. O que quer dizer que a lei que diz que salário é empenhorável cai em cima de uma instituição que prima pelo trabalhador? E não estou aqui defendendo a Fundação Sesc, não. O fato é abrir um precedente para contas investimento. O meu salário não é investimento, é aposentadoria. Eu já recebo, sobrevivo. Eu tenho uma filha desempregada, um filho desempregado, netinho e a minha esposa. Só de convênio médico eu gasto R$ 1.600,00, sem contar o uso fruto. Quando usa, chega a R$ 2.000,00. Como é que eu vou viver apenas com R$ 2.145,00 por mês? Eu já faço das tripas corações porque eu sou aposentado e tem gente que depende de mim. Então, nobre senador, estou pedindo socorro a Vossa Excelência, assim como pedi socorro a todos os senadores. Mas em você, eu acredito em especial pela pessoa que você é, pelo trabalho que você está fazendo, mas muito mais do que isso, por você fazer um trabalho como se fosse um cidadão comum. Porque é isso que eu sou. Me perdoe se eu falhar uma besteira. O fato é que eu odeio política, faço trabalho de comunidade como ativista social, denunciamos aqui problemas e falcatruas sem medo de ser feliz e tudo com ofícios. Nada de gogó, nada de partido, nada de mentiras. Tudo que eu faço tem documento, tem vídeo, tem a verdade. Conto com a sua compreensão, com a sua acessibilidade e com a sua atitude. Aguardo o contato de Vossa Excelência. Meu nome, Lourival Delfino.